Meu nome é William Silva, tenho 21 anos, moro no Morro da Nova Cintra. Lá nasci, lá me criei e lá vivo até hoje. E lá foi onde que tudo começou, através da minha casa, através da minha família, através dos meus amigos, que eu pude enxergar o meu sonho, o sonho de poder dançar, o sonho de mostrar para todo mundo que eu nasci para dançar. Comecei com jazz, fiz apresentações pela escola da família, até no momento que uma amiga minha me viu e falou assim, William, vai abrir o Centro da Juventude na Zona Noroeste e você tem que ir. Lá você vai aprender a dançar. E aí vim, conheci o espaço, me aprimorei, fiz aula de jazz, fiz aula de contemporâneo e de balé clássico. Participei do espetáculo Dançando Chico Buarque e Elis Por Nós, onde eu fui o solista. E tive a honra de representar a Companhia do Centro da Juventude. E até o momento que eu falei, não, eu quero mais, preciso crescer, procurei o Teatro Municipal de Santos, onde passei dois anos atuando como bailarino, fazendo aulas. Tive professores maravilhosos. Esse é a escola Balé Valdeires, onde eu entrei, quando eu cheguei, assim, vi a escola e falei, é aqui. Quando eu vi aquela mulher maravilhosa me dando aula, eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero aprender. É aqui que o meu sonho vai se realizar. E hoje, estamos indo para Nova York, depois de um ano e meio que muito aprendizado, muito amor, muito carinho, estou podendo realizar o meu sonho de se tornar um bailarino profissional, mostrar o meu trabalho e crescer cada dia mais. E participar de um festival de dança, onde eu posso ganhar uma bolsa de estudo, onde eu posso ganhar um reconhecimento de trabalho e desenvolver cada dia mais o que eu sei fazer de melhor. Para quem quer um dia sonhar, acreditar, tem que trabalhar, tem que ralar e muito, e acreditar no seu sonho. Obrigado.